Oi gente, tudo bem com vocês? Bem, hoje eu vou fazer a resenha da minha base é Natura Una, base matte gold. Então, eu comprei, mostrei no vídeo de comprinhas de beleza e eu tinha prometido fazer a resenha. Então, eu vou fazer a maquiagem, vou fazer a aplicação e depois eu volto com o rosto, com a maquiagem completa, tá bom? Então, eu vou começar a aplicação e falando sobre ela ao longo do vídeo, tá bom? Então, aqui tá a caixinha, a caixinha é essa. Essa base aqui é uma base matte, mas ela é um matte que o rosto fica iluminado. Ela tem alguma coisa na composição dela, na tecnologia que eles desenvolveram, que ela dá um efeito matte luminoso. Ele fica muito bem na pele, não fica aquela coisa opaca e sem vida. Fica uma pele viçosa, porém sequinha, é isso, sequinha, tá? Então, tá aqui a base. O estojo dela, o frasco é muito bonito, eu gostei bastante, bem bonito, tá? E aqui tá, é de pump, né? De pump, bonitinha, bom de aplicar e a consistência da base, ela é cremosa. Ela é um, aqui fala, é base líquida, né? Base líquida, mas ela não é líquida, não. É uma base suavemente cremosa. Aqui, base, base inteligente, com fórmula inteligente, que matte fica as zonas, as áreas oleosas do rosto. E ela tem um equilíbrio perfeito de... o efeito fosco matte, o efeito matte, mas sem ser fosco. Ele fica iluminado, fica um rosto iluminado, tá? Então, aqui, e ele é... ele é um creminho, ele não escorre. Ele é um creminho, muito gostoso. Aos poucos ele corre, é claro, ele vai dar uma movida, mas ele é cremoso, ó, a consistência dele. Ele é bem cremosinho, tá? Essa cor ficou perfeita para o meu rosto. E é a cor... deixa eu colocar aqui pra vocês... A cor da minha pele é café com leite, né? O meu rosto é café com leite. É... ele é café com leite mesmo. Tá? Então, é a cor médio 22. Cor médio 22. Essa é a minha cor, tá? Um... 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 um beijezinho. Eu vou colocar aqui pra não perder isso aqui que eu coloquei, tá? No rosto eu já apliquei o... creme hidratante da Natura. Aquele Cronos hidratante... sei lá, de recuperação, né? É... esqueci o nome. Só sei que é aquele hidratante da Cronos Natura, tá? Aqua. Aqua. Tá? Então, vou começar a aplicação. Tá? Aqui... eu vou dando batidinhas. Dou uma puxadinha. E depois eu dou batidinhas. Aí... eu... eu... passo aqui assim... na área das olheiras, do olho, né? Fecha bem o olho. Que não dá problema. É só fechar o olho, tá? E aí dá batidinhas. Não arde. Essa base aqui não me deu nenhum tipo de alergia na fórmula, na composição, tá? E essa... essa base aqui, pelo que eu li nela, pelo que eu entendi dessa base, parece que ela é feita com base de água. Ela é feita... ela tem água na fórmula dela, no desenvolvimento da base, tá? É isso aí. Foi o que eu entendi. Então... Já... Coloquei mais um pouquinho de base, porque eu não tinha conseguido chegar aqui embaixo. Né? Senão o rosto fica com efeito máscara. E aqui eu vou esfumando... Esfumando... Pra dar o acabamento nessa área aqui, tá? Então... Pra não ficar com aqui uma cor e aqui outra. Como a cor está perfeita, a minha pele com a base, ela tá perfeita a cor, então ela ficou bem legal, tá? Ficou bem bacaninha. Agora eu vou pra outra parte. Um pump. É certinho, tá? Um pump desse lado, um pump desse lado. Certinho. Ah, o meu kabuki é da Mariana Saad. Da... É kabuki número 20, tá? Kabuki... Número 20. Fecha o olho bem fechadinho, bem fechado e aplica, tá? Que não vai arder seu olho. Aí você abre. Aí já acabou. Porque esse creminho, ele é levinho e ele se espalha no topo de todo o... E ele é muito macio, muito fofinho e aí ele espalha bem, tá? Não vai arder seus olhos. Essa base aqui, ela não me deu realmente nenhum efeito colateral de olhos ardendo, pele ardendo. Nada disso, tá? Então tá aqui, tá espalhadinho. Consegui espalhar tudo. E aí vai esfumando pra cá. A maior parte fica nessa área. Que é a parte daqui, aqui assim, que tem um melasminha, que cobriu. E aqui você esfuma pra poder fazer acabamento, tá? Pronto. Prontinho. Pele prontinha, tá? Prontinha, prontinha. Aqui. Os olhos. A olheira. Subiu a olheira. Não vou nem precisar colocar corretivo. Como vocês sabem, eu só uso corretivo quando a base... Quando a base não cobre tudo, 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 tudo das olheiras. Ela cobre às vezes a pele, mas não cobre toda a olheira. A parte que eu tenho, né? Porque não é nada, não é nada. São 56 anos bem vividos. Então, né? Já tenho olheirinhas. E eu gosto de ler, gente. Então, é da olheira. É. Esse negócio do cansaço, né? E tal. Eu gosto muito de ler. Então, aí sempre dá alguma... Coisinha. Mas as minhas olheiras até que não são tão terríveis assim. E aí, ela cobriu bem. Aí, eu vou lá dentro, vou terminar a maquiagem e já volto. Só um minutinho que eu já volto. Voltei. Aqui. Maquiagem. Eu vou... Eu vou pegar a câmera e eu vou colocar mais pertinho. Pra vocês verem. Aqui, ó. Meus olhos. Fiz a maquiagem. Tá? O batom. Eu vou mostrar pra vocês agora que eu usei. Tá? Então, aqui. Coloquei iluminador. O contorno bem suave. Bem suave. Tá? E assim ficou a maquiagem. Já tô prontinha pra sair. Tá? Vou mostrar agora as coisinhas. Então, primeiro eu vou falar da base. Ok. Ela dura o dia inteiro. Você coloca de manhã, ela não sai. A maquiagem vai ficar do jeito que está agora. Eu fico impressionada com isso. Tanto com essa, quanto com a base da... A base que eu comprei da... Eu acho que é da... Sou Mate, né? Daquela da... Sou... Sou... Da Eudora. Também. Aquela base foi baratinha. Coisa de 30 reais. E ela também me dá um retorno muito bom. Bem dia a dia. Essa daqui, ela não é uma base para o dia a dia. Porque ela é bem carinha. Foi 89 reais que eu paguei. Que eu paguei... 89 reais. 89 reais. 90 reais. Preço cheio. Eu acho que foi isso que eu paguei nela. 89 reais. É uma base bonita. O acabamento dela fica muito bom. Muito natural. Apesar de ter uma cobertura. Olha que eu passei uma única camada. E ela já cobriu bastante os melas. Mas ficou com um aspecto bem natural. Eu achei. Ficou bem um aspecto bonito. Vê como ela está iluminada. Mesmo... Eu passei só um pouquinho de iluminador aqui e aqui. E só aqui no centro que eu passei um pouquinho. No resto eu não passei. Mas como é que ela está bonita no rosto? A base. Ficou muito bonita. Bem natural. É isso aí. Tá? Então, aprovadíssima essa base. Duração 10. Dura muito, 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 muito. E claro que você tem que fazer. A limpeza da pele. Limpar. Deixar sem óleo. Limpinha. Bem limpinha. E hidratada. Para receber a base. Tá bom? É isso aí. Hoje eu estou usando o batom... Ai, eu não trouxe o batom para cá. Mas é o batom Nude 8C. Batom Nude 8C da Natura. Tá bom? Esse... Ele é um amarronzado. Marrom avermelhado. E o perfume de hoje, do dia, é o Coffee Woman Fusion. Eu já passei lá dentro. Vou dar um retoquezinho aqui no meu... Atrás da orelha. Para não mexer com a bijuteria. Então... Só um sprayzinho para vocês verem. Tá? Pronto. E aqui assim na roupa. Na minha blusa. Aqui. E aqui. Com esse perfume, eu fico perfumada o dia todo. Dez. Eu vou fazer a resenha e eu vou gravar e vou soltar ela para vocês. Tá bom? Perfume muito, muito cheiroso. E dura. Dura bem. Tá? Então, hoje eu vou sair com ele. Vou colocar meu óculos que eu vou sair agora, agora, agora de casa. Tá? Como eu tenho miopia, eu tenho que colocar meu óculos. Meu óculos. Tá? Então, tá aqui a maquiagem, eu com óculos, que eu ando de óculos. Só tiro óculos em ambientes fechados. Dentro de casa, dentro da igreja, aí eu tiro. Mas... E dentro da minha sala, né? Aí eu também tiro. Mas para longe, para dirigir, para sair, aí eu tenho que usar o óculos. Porque eu sou miopezinha. Miope. Tá bom? Um beijo para vocês. Tchau.